Fala aí pessoal, aqui é o Venoxtran, me trazendo mais um vídeo dessa nossa épica série Slime Rancher Que foi atualizado Uai! Pra quem não sabe, deixa eu sair daqui Tio Veno, tá tanta comida aí contigo guardada, pra que tio Veno? Galera, hoje nós vamos encher a barriga de um gordo Não é a minha, mas é outro gordo Bom, deixa eu pegar essas frutinhas aqui Porque nós vamos no gordinho rosa O gordinho rosa, galera, ele come absolutamente tudo Tudo, tudo, tudo Então vamos levar aqui pra ele cenoura Vamos levar a galinha Vocês estão comendo minhas cenouras, né? Seus malditos Vamos levar cenoura, galinha, frutinha Vamos levar tudo que a gente achar Opa, tem mais galinha aqui Vamos pegar essa galinha antes que os Slimezinhos comam ela Beleza, a cenoura falta mais Não! Deixa as frutinhas para eu pegar Seus malditos Eu não quero levar um chiado, não Chiado, chicado, eu acho Bom, o gordo tá ali, galera Eu vou encher aqui de galinha e de frutinha Vai lá, as frutinhas acabaram de cair Vamos tentar chegar lá, galera Ai, cheguei Beleza Beleza Eu acho que nós vamos ter comida sufici... Beleza Já completamos as galinhas Eu acho que nós vamos ter comida suficiente para dar para o gordo, galera Vou levar uns pintinhos também Que aí eu levo os pintinhos para o gordo comer Ó, aqui em cima O ninho dos pintinhos Pecado Tio Vento vai dar um pintinho para o gordo? Eu vou Porque o gordo vai me dar uma chave, galera E a gente necessita muito, muito, muito dessa chave E você que curte Slime Rancher Aqui, aquela caixa é boa Caraca, sai Sai de mim Vocês que curtem Slime Rancher aqui no canal Deixe aquele seu like, galera Apoiem a série Mais Kawaii Kawaii Do YouTube, galera Ó, a gente podia ter passado por ali também Eu quero ver onde que é a porta Que eu vou abrir esse gordo aqui Vai me dar uma chave Bom, eu não sei se eu vou ter Comida suficiente para ele Porque esse gordo, ele é muito guloso, galera Olha o tamanho daquele gordo lá, ó É um Slime Gordo O nome dele é Slime Gordo Ah, tem mais frutinha aqui Beleza Beleza, tem mais uma caixa aqui Deve vir frutas Vamos dar primeiro o pintinho para o gordo E aí, gordão Beleza, de boa na lagoa, come Ah, os pintinhos ele não come Os pintinhos tu não come Mas fruta tu come Fruta tu come Beleza Demos 20 frutas Vamos dar cenoura Beleza Já demos 40 Olha o tamanho desse gordo, galera E agora vamos começar Pera aí Eu queria guardar as galinhas Para dar para os meus gatinhos Eu queria guardar as galinhas Para dar para os meus gatinhos Vai que aqui tem fruta E eu não preciso Eu não preciso Gastar dos meus Eu quero subir ali, galera Feche essa boca, seu gordo Eu acho que aqui vai ter alguma fruta Deixa só a nossa estamina recarregar Que a gente vai e tenta subir Beleza Viemos aqui para cima Aqui tem morango, galera Aqui tem morango Tem morango Porém, o morango não está Maduro o suficiente Eu não queria dar mais galinha para ele Já demos 43 Eu vou estourar essa caixa também 43 com esse aqui Que a gente vai dar agora Beleza 43 deve ser 50 Opa Uma galinha velha e um gatinho Deixa eu jogar esse gatinho fora Vai nadar, gatinho Vai nadar Tu gosta de água Toma 44 45 Eu vou ter que dar minhas galinhas para ele Eu vou ter que dar minhas galinhas para ele Então toma, gordo Eu não queria Mas eu vou te dar Porque eu quero pegar a tua chave Meu Deus Meu Deus Pegamos a chave Pegamos a chave Vamos pegar esses slimes aqui Para a gente não roubar As nossas coisas, galera Vem aqui, slimes Venham para cá Beleza Já temos a chave do gordo, galera Já temos a chave do gordo Vamos fazer uma piscina de slimes ali Jogar os pintinhos para lá também Para eles tomarem banho com as slimes E vamos ver o que vem nessa caixa aqui Opa As galinhas que eu não queria dar para ele Vieram de volta, galera Vieram de volta Vamos encontrar Então aqui Algum lugar Onde seja preciso a gente utilizar essa chave, galera Nós explodimos o gordo Explodimos o slime gordão Vamos caçar Vamos ver Meticulosamente Era a palavra que eu queria falar e eu não consegui Será que é aqui para cima, galera? Eu acho que é ali em cima Eu vou subir Porque assim lá de cima Eu consigo ver melhor Vou pegar as frutinhas Os plorts eu não vou pegar Porque esses plorts Sobe O que é isso? O tesouro está fechado Como que abre esse tesouro? Vocês comeram ainda o negócio, né? Seus malditos Temos um tesouro aqui, galera Será que a gente consegue subir? Vamos tentar subir Deixa a estamina Do nosso vapor Encher Beleza Beleza Subimos Subimos, galera Ali tem uma chave Mas ali tem um gordo Tem uma porta, no caso Mas ali tem um gato gordo Eu não sei se é Se essa chave do slime gordo rosa Se é para ali Eu vou dar Ali Olha lá, olha lá, galera Espera aí É impressão minha? É impressão minha? Ou tem alguma coisa ali? É impressão minha? Ou tem uma porta ali, galera? Ali tem umas construções Será? Eu acho que não Eu acho que não Ainda mais que aquela Sem estamina Nossa, galera Tem coisa lá sim Olha lá uma tocha Olha ali uma tocha Beleza Vamos voltar Aquela abertura Deve ser ali pelo outro lado Galera Vamos voltar Que a abertura deve ser Para o outro lado Porque eu quero ir Em lugares novos Que nós ainda não fomos Nossa, cheio de slimezinho aqui Cheio de slimezinho aqui Eita Caraca Vem cá Vem cá Cadê o outro? Não, não vai comer ele não Não vai comer ele não, mano Vai para lá Deixa ele em paz Deixa ele em paz Nossa, já multiplicou, galera Já multiplicou Isso aqui agora Vai ser complicado demais Para a gente Vai ser complicado demais Para a gente, galera Temos que tacar ele para a água Para eles ficarem limpos Droga Não estou acertando Porque eu estou nervoso, galera Eu estou nervoso Vai para lá Vai para lá Olha, aquele maldito voltou Vai para ali Beleza Limpamos Só ficaram dois, galera Não, tu evoluiu, né Maldito Na hora que eu te peguei Tu evoluiu E eles estão me dando dano, galera Eles estão me dando dano Só ficou um Deixa eu jogar Antes que ele me dê dano Deixa eu ver Eu acho que consegui limpar todos Consegui limpar todos, galera Eles estavam vindo de onde? Eles estavam vindo de uma caverna Era dessa caverna aqui, mano Era dessa caverna aqui Tem vários plots em rosa Mas eu estou ignorando Porque os plots em rosa São muito baratos Eu não quero pegar os plots em rosa Eu quero pegar os plots do gatinho O plot verde Beleza Aquele slime Dourado Que apareceu, galera A galera falou Estou vendo? Aquele slime dourado Não vai comer, não Tu joga uma frutinha Para ele Que ele vai te dar algo Galera Vamos abrir Essa daqui, mano Deixa eu jogar esse plot aqui Não Eu tenho Eu tenho espaço suficiente Beleza Tem mais um morango Eu estou quase abrindo Aquele outro lugar Para a gente plantar Para fazer o nosso curral Estou quase abrindo Aquele outro lado Para a gente plantar o curral Eu não sei se aquela porta Essa chave que nós pegamos É ali Porque tem outro ali Tem um gatinho ali Se a chave que nós pegamos Abre essa porta Nós vamos fazer o experimento Agora, galera Tem uma galinha ali De boa Uma galinha velha A gente consegue abrir Uh! Abrimos, galera Abrimos a porta Doa Esperança É tipo um portal, né? Nossa, que lugar bonito Que susto Será que aqui vai ter slime Diferente, galera? Aqui vão ter slimes Diferentes Que eu tenho que ser Se eu cair Eu não volto Se eu cair Eu não volto Beleza Droga Olha aqui Um slime diferente Um slime diferente Esse slime é perigoso Demais, galera Ele fica fazendo Essas explosões Olha, slime da água Aqui é o lugar, então O slime da água O slime que entra em erupção Essa slime aqui vale muito Eu vou até trocar Eu vou levar essa aqui Eu vou levar esse plot aqui Ó, vai explodir Explodiu Ih, já chegaram aqui Já chegaram aqui Vai pra dentro da água Ué, tu tá dentro da água Como é que tu não morreu? Ah, beleza Morreu Ok Aqui está em manutenção Então Eu não sei como voltar, galera Nós viemos por onde? Nós viemos por aqui? Acho que foi Nós viemos por aqui Então Vamos entrar nesse túnel Aqui Não, nós viemos desse túnel Nós viemos desse túnel Então vamos entrar pra cá Eu troquei dois plots brancos Por um plot desse do fogo, galera Olha que lugar maneiro Olha que lugar gigante Pra gente explorar, galera Beterraba Rabanete Sei lá Beleza Esse lugar está gigante, galera Eu lembro de já ter vindo aqui Porém, ele era muito, muito, muito menor Muito menor do que está agora Olha como ficou maneiro, mano Olha como ficou maneiro Vamos lá, meu gatinho Tá, e agora? Sobe, por favor Não acaba Não acabou Beleza E ele vai explodir, galera E ele vai explodir E eu estou perdido Aqui Olha slime Não, aquilo ali é slime de mel, galera Slime de mel Slime de mel Galera Isso está gigante Isso aqui está gigante Ai, não quero cair, não Cair Droga Faz mal Faz mal que a gente vem pra esse outro lado Inexplorado também Mano Vagalumes Achamos outro plot de lava Água Muitos slimes aqui Muitos slimes aqui Daqui a pouco vai nascer aquele slime Preto Que come todo mundo Vagalumes 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 a gente tem que abrir Uma Um curral Dentro da caverna, galera Pra ele não sofrer dano Estão ligados? Ih, eu não tenho Eu não tenho força Vapor suficiente Pra chegar ali do outro lado Caraca Eu preciso de vapor suficiente Pra chegar lá do outro lado E eu não tenho Que triste, mano Que triste Eu posso melhorar O meu vapor de água Eu posso melhorar ele E está de noite, velho Eu quero encontrar a saída daqui Porque eu estou totalmente perdido Eu vou ver se eu encontro aqui, galera Eu não encontrei a saída Mas eu estou passando nesse túnel Eu nunca vim pra cá Eu queria que vocês Me acompanhassem Viessem junto comigo Olha, velho Cheio de vagalumes Cheio de coisas Meu Deus Encontramos, galera Isso aqui é um portal Isso aqui é um portal Oh Nos trouxe pra casa o portal, mano Vamos fazer o seguinte Vamos dormir Pra ficar de dia Está muito escuro Beleza E vamos voltar aqui ao rancho Tá Eu estou Eu vou Eu vou ver o que eu faço aqui Eu vou dar Pra vocês Galinhas pra todo mundo Fiquem felizes Mas não explodam tudo Por favor Beleza Galinha pra vocês Pra vocês não ficarem aqui Com essa cara de fome Acabou Frutinha pra vocês E vocês foram meus primeiros slimes Eu vou dar moranguinho Pra vocês Tá Não se preocupem Droga Beleza Vamos ver quanto que vale Esse plot aqui Vermelho, galera 63 Meu Deus Nós pegamos Precisamos muito Precisamos muito Pegar aquele slime De fogo A gente coloca Uma music box Que nem a gente faz Curral E coloca uma música Pra tocar Ah, caraca Eu tinha tudo Galera Um rabanete Uma cenoura E aquela frutinha Ali, cara Aí eles nos dão um prêmio Sai uma caixa Cheia de coisas Pra gente Caramba, mano Eu vou pegar aqui Eu vou ficar com bastante dinheiro Agora Vou ficar com bastante ouro Galera Beleza Eles ficaram todos satisfeitos E ainda sobrou galinha Isso é excelente Eita, caramba Beleza Não saiam daí Não saiam daí E vocês Ah, vocês não comem Fruta Deixa eu ver Dieta é vegetal A dieta deles é vegetal Galera A dieta deles é vegetal Eu dei fruta pra eles Igual uma besta Tome então vocês Vocês comem tudo Esse rosinha Come absolutamente tudo Galera Tudo, tudo, tudo Beleza Beleza, galera Estamos com bastante dinheiro No próximo vídeo Nós podemos abrir Esse lugar aqui Que está fechado Se vocês querem ver A gente abrindo esse portal E ver o que está lá dentro Deixe aquele seu like Fortão Que é muito importante Eu agradeço Muito obrigado, galera Todos vocês assistiram Um super abraço Fiquem bem